O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reunirá ainda nesta segunda-feira com líderes de partidos para discutir uma solução sobre a alta no preço dos combustíveis. Em conversa com parlamentares neste sábado, Lira falou sobre a possibilidade da criação de um fundo estabilizador para proteger os consumidores das oscilações do preço dos combustíveis. E sobre isso nós vamos falar agora, vamos falar um pouco mais sobre essa questão dos combustíveis com o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho, que participa com a gente aqui a partir de agora de Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, secretário. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Um prazer estar participando aqui do programa na Jovem Pan, esse importante programa Os Pingos nos Is. Ô secretário, quais as possíveis saídas? Parece uma reclamação unânime, tá caro mesmo o combustível, né? Todos os combustíveis aí subiram muito de preço nos últimos meses. O que fazer? Tem algo que possa ser feito para baixar esses preços, secretário? O que seria? Vitor, primeiro ponto que eu acho que é importante nós colocarmos é que nós começamos o ano de 2021 com os preços dos combustíveis aproximadamente nos mesmos níveis do início de 2020. E claro, experimentamos ao longo de 2021 um aumento no preço dos combustíveis. Eu diria um aumento no preço da energia de uma maneira geral, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, por uma série de motivos que nós podemos explorar um pouco mais à frente. Mas o fato é que nós temos um preço do aumento dos combustíveis no mundo de uma maneira geral e que impacta também o Brasil. Eu vou te dar um exemplo. A Índia hoje tem os preços dos combustíveis mais altos da história. E a Espanha tem os preços mais altos desde 2014. O governo federal tem trabalhado em uma série de medidas para que possa eliminar ou minimizar o impacto dos combustíveis, do preço dos combustíveis para o consumidor final. Eu lembro que, por exemplo, nós tivemos esse ano já um decreto do governo federal que reduziu por 60 dias, reduziu a zero a alíquota do PIS-COFINS no diesel durante 60 dias. A alíquota no diesel é de 35 centavos por litro, o tributo federal. E zeramos também de forma definitiva o PIS-COFINS no gás de gotijão, o gás de cozinha. Então, hoje, nós não temos nenhum tributo federal incidente no gás de cozinha. E, claro, temos trabalhado aí uma série de outras ações que têm o potencial de reduzir a variação no preço dos combustíveis, como, por exemplo, uma reserva estabilizadora de preços de combustíveis, o colchão tributário, subsídios ao gás de gotijão, entre várias outras ações. Próxima pergunta, secretário, é de José Maria Trindade, em Brasília. Diga, Zé. Salve, secretário. Olha, o que a gente tem sentido por aqui é uma preocupação geral. Primeiro, do presidente Jair Bolsonaro, nós conversamos pessoalmente com ele, e ele demonstrando essa preocupação, principalmente, com o valor do botijão de gás, né? Pensando até criar um socorro aí para os que recebem os programas sociais. Mas o senhor tem razão, não é uma coisa de brasileiro, né? Não é um movimento brasileiro, o mundo inteiro está sofrendo isso. Alguns países, inclusive da Europa, já saíram em socorro em busca da estabilidade, não deixaram o preço elevar tanto. Mas, assim, de que forma, secretário, poderia o governo assumir parte aí dessa despesa e não deixar que o preço da gasolina subisse tanto sem o congelamento ou sem o subsídio? Existe uma saída? O senhor falou algumas aí, como o colchão e o ICMS, isso não vai dar conta, né? Qual seria uma saída racional? Zé Maria, muito obrigado aí pela sua pergunta. Você tocou em dois pontos, tocou no gás de botijão, tocou na gasolina, né? Mais uma vez, eu acho que é importante nós colocarmos que, primeiro, né? O preço dos combustíveis, ele tem uma relação muito forte com o preço do petróleo. Então, no começo do ano, janeiro de 2021, o preço do barril do petróleo, do Brent, estava a 50 dólares o barril, hoje na casa de 80 dólares o barril. Então, um aumento de mais de 56, 57%. E é claro que isso impacta no preço dos combustíveis. O gás de botijão que você tocou no ponto, né? Hoje, o preço médio do gás de botijão no Brasil são R$ 98,70. Isso é média Brasil. E nós entendemos que, no caso do gás de botijão, muito mais do que o preço, a grande preocupação é a população mais vulnerável. É aquela população que abre mão de cozinhar com botijão para cozinhar com lenha. Então, o governo tem trabalhado em possíveis subsídios para essa população mais vulnerável. Claro que isso tem grandes desafios, uma vez que nós temos que ter recursos orçamentários para que essas medidas sejam tomadas. Eu lembro também que há um ponto muito importante, que é a composição dos preços dos combustíveis. Basicamente, nós temos cinco parcelas nessa composição dos preços. Nós temos o preço do combustível fóssil, propriamente dito, o preço do combustível que vem da refinaria. Depois, nós temos, em alguns casos, José Maria, como no caso da gasolina, o biocombustível que é adicionado, no caso da gasolina, o etanol, anidro. Temos ainda a margem de distribuição e revenda, os impostos federais e os impostos estaduais. Aqui é importante, você deu o exemplo da gasolina? Eu vou te dar um exemplo numérico da gasolina. Hoje, o preço médio da gasolina no Brasil são R$ 6,09 o litro. Disso, 34% refere-se ao preço do combustível na refinaria, propriamente dito. 17% é o preço do etanol anido. 10% a margem de distribuição e revenda. 11% o tributo federal. E 28% na média o tributo estadual. Aqui, abrindo um parênteses que eu acho que é muito importante, é a questão do tributo federal e o tributo estadual. Enquanto o tributo federal é um valor fixo, um valor fixo em real por litro, tantos centavos por litro, no tributo estadual nós temos um percentual, um percentual aplicado sobre o valor final do combustível. E isso tem o potencial de aumentar ainda mais o preço do combustível para o consumidor final. Lembrando também que, basicamente, hoje, os tributos federais estão bastante reduzidos nos combustíveis. Por exemplo, a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, ela está zerada em praticamente todos os combustíveis, com a exceção da gasolina, onde nós temos R$ 0,10 por litro. E, claro, temos trabalhado ainda numa possibilidade de uma redução maior ainda dos tributos federais e em outros mecanismos, alguns de mais longo prazo e alguns de médio prazo. Um outro ponto importante é, estamos também olhando a questão da base de cálculo do ICMS. Hoje, a base de cálculo, basicamente, ela é atualizada cada 15 dias pelos estados, que dá ainda uma maior volatilidade, variação no preço dos combustíveis. Estamos ouvindo o secretário José Mauro Ferreira, filho do Ministério de Minas e Energia, agora às 6 horas e 53 minutos. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, secretário. Bom, o Brasil entende que estamos aí dentro de uma pandemia, que é preciso também ajudar o que for preciso a população, mas aí também querendo ficar de mãos dadas com o liberalismo econômico e o livre mercado. Qual a fronteira aí que o senhor acha que o governo pode ter para mandar a mensagem correta também, até para investidores internacionais, de que o Brasil hoje tem um executivo que não interferirá nos preços do combustível, por exemplo, como o liberalismo econômico prega, a não interferência estatal? Qual é essa fronteira e o limite? Ana Paula, boa noite, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta importante. O governo não trabalha com nenhuma possibilidade de intervenção nos preços dos combustíveis no mercado e assim não poderia ser pelo seguinte motivo. Eu vou te dar um exemplo que é bastante importante. Embora desde 2019 o governo federal venha fazendo um grande esforço, trabalhando em vários programas governamentais, como o programa Abastece Brasil, para criar condições apropriadas para novos investimentos em refino no Brasil, novas refinarias no Brasil, o fato é que, mesmo com esse esforço do governo, nós ainda somos importadores dos principais derivados do petróleo. Então, parte da nossa demanda de gás de botijão, de gás de cozinha, é atendida por importação. A mesma coisa ocorre com a gasolina e com o diesel. E, por conta disso, nós temos que praticar o chamado preço de paridade de importação. O que é isso para que o nosso ouvinte possa entender? Nós temos que praticar no mercado doméstico preços aderentes ao preço dos combustíveis no mercado internacional. E lembrando, claro, que esses combustíveis são precificados em dólar. E aí tem também, quando trazemos para o mercado doméstico, a questão do câmbio, a questão da relação dólar e real. Mas por que eu tenho que praticar no Brasil o preço de paridade internacional, um preço aderente ao mercado internacional? Porque, se assim não fosse, eu não teria nenhum agente econômico que estaria disposto a importar combustível para o Brasil. E aí, sim, nós poderíamos ter um problema que é muito mais grave, que é um problema de desabastecimento no nosso país. Eu lembro que nós estamos vivendo aí uma pandemia num país de dimensões continentais como o Brasil, de locais de muito difícil acesso. E durante todo esse período, nós não tivemos falta de combustível em nenhuma localidade do Brasil. Então, sem dúvida, nós temos que continuar com a prática de mercado e, claro, também encontrar mecanismos, instrumentos que a gente possa aliviar o preço do combustível para o consumidor brasileiro que nós temos tentado fazer, seja reduzindo atributos federais, seja tomando algumas iniciativas, como, por exemplo, recentemente a MP dos combustíveis, onde nós autorizamos a venda direta de etanol hidratado do produtor de etanol para o posto revendedor, o fim da tutela regulatória de fidelidade à bandeira, que tem o potencial de aumentar a concorrência e, aumentando a concorrência, reduzir o preço para o consumidor, além de várias outras alternativas que nós estamos estudando para pôr em prática. Muito bem. Seguimos ouvindo aqui o secretário José Mauro Ferreira Coelho, do Ministério de Minas e Energia. Pergunta agora de Guilherme Fiusa. Boa noite, secretário. Pois é, nós estamos numa situação de uma certa desorganização da economia internacional e, em parte, por conta do que está acontecendo, a pandemia, a interferência nas cadeias de produção e, é claro, que o sistema de preços também vai sofrendo e vai oscilando e isso vai acontecer ainda por um certo tempo. Agora, na conjuntura interna, o senhor citou a questão do imposto estadual, o ICMS, que, às vezes, chega ali perto de um terço do preço do combustível, da gasolina, por exemplo. Existe um grande esforço do governo para regular isso através de uma proposição legislativa. Ela está em curso, está em negociação. Quais são as suas expectativas para que isso possa ser corrigido, esse problema do ICMS, arbitrado e, eventualmente, excessivo, através dessa proposição legislativa? Guilherme, boa noite também. Eu acho que você tocou num ponto, dois pontos que são importantes. No exemplo que eu dei da gasolina, eu disse que, na média Brasil, a gasolina, na gasolina, o tributo estadual corresponde a 28% da média Brasil, isso é quase um quarto do preço da gasolina. E nós temos alguns casos onde esse tributo estadual chega a 30%, 31%, até 34%, que é mais de um terço do preço da gasolina. Então, realmente, a questão do tributo estadual merece uma atenção bastante especial. E, por conta disso, o governo também, em fevereiro desse ano, encaminhou o projeto de lei complementar que você citou, o PLP-16, que tem importantes ações e tem um potencial de reduzir o preço de todos os combustíveis para o consumidor brasileiro. Mas vamos lá, quais são os principais pontos desse PLP-16 que está em tramitação no Congresso Nacional? Primeiro, ele trata da monofasia tributária. Mas vamos entender o que é a monofasia tributária. A monofasia tributária do ICMS. O ICMS, hoje, o imposto estadual, ele é cobrado em todos os elos da cadeia de comercialização do combustível. Uma das ideias do PLP-16, um dos pontos que estão sendo tratados no PLP-16, é nós termos a monofasia tributária, ou seja, a cobrança do imposto estadual em uma única etapa da comercialização de combustível, trazendo uma simplificação das operações. Um outro ponto importante que o PLP-16 também nos traz é a questão de nós termos um ICMS fixo por combustível. Como eu disse hoje, o ICMS varia por combustível nos estados e varia de estado para estado. Então, na gasolina tem estado que cobra 25%, 30%, 31% e até 34%. A ideia do PLP-16 é que nós possamos ter um ICMS único, igual, por produto, em todos os estados. Então, o ICMS na gasolina será o mesmo no estado A e no estado B. O ICMS do diesel pode ser diferente do da gasolina, mas será igual em todos os estados. E, além disso, Guilherme, tem um terceiro ponto que talvez seja o mais importante, que é aquele que eu falei. Enquanto o tributo federal hoje é cobrado como um valor fixo por litro, tanto de centavo por litro, então, se o preço do combustível aumentar, o tributo federal não aumenta, no tributo estadual nós temos um tributo que é variável. Embora ele seja um percentual fixo, mas, claro, ele varia porque eu aplico esse percentual sobre o preço, em última análise, o preço final do combustível. Então, conforme o combustível aumenta, esse valor total do ICMS também aumenta, dando esse incremento potencial do preço do combustível, esse efeito em cascata. Então, o que o PLP-16 também nos traz é o que nós chamamos a cobrança do ICMS ad-rem, ou seja, igual como é feito no tributo federal, um valor fixo por litro. Entendemos que isso hoje é uma preocupação muito grande, entendemos que a aprovação do PLP-16 traz importantes contribuições para o consumidor brasileiro, e, claro, o nosso Congresso Nacional, certamente, está olhando o PLP-16 com toda a atenção, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo uma pandemia e experimentamos aumentos de preços de combustíveis em todo o mundo. Para fecharmos, pergunta de Cristina Gremel. Secretário, boa noite. Estava dando uma olhada aqui no chat do Pingos nos Isos. O pessoal parece já ter entendido que há um peso muito grande no imposto estadual no ICMS. Estão pedindo, inclusive, implorando aqui para os governadores para reorganizarem isso, para, enfim, trabalharem junto com o Congresso para realmente chegar a um consenso. E lembrando, inclusive, que a gasolina sai da refinaria a R$ 2 e está chegando na bomba quase R$ 7 na maioria dos estados. Eu tenho, por acaso, uma tabela aqui do diesel. Fiquei impressionada que o ICMS em seis estados, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, e Espírito Santo, junto com mais os três estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é de 12%. Quando no Maranhão é 18,5%, no Amapá, 25%. Quer dizer, o diesel que o caminhoneiro pega aqui no Sul do país é menos da metade o valor do imposto estadual do que no Amapá. Não sei se isso tem a ver com a distância das refinarias e tal, mas realmente esse é um problema grande. Mas, dito isso, eu queria chegar a uma outra questão que o pessoal também levanta aqui, que é a do álcool. Se o Brasil é produtor de etanol e a gente tem o álcool como um combustível alternativo, não seria agora a hora, talvez até de mexer na composição ali da gasolina, aumentar o teor de álcool ou estimular o consumo de álcool? Não sei se essa seria uma alternativa. Cristina, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que você tocou num ponto também que é fundamental. Dois pontos são importantes. Primeiro, essa variação realmente do ICMS. O diesel é um combustível de fundamental importância para a economia do país. Como você falou, varia de 12% até 25%, tendo aí uma média Brasil de 14% no ICMS do diesel, enquanto que o tributo federal, a média é 7% no diesel. Então, realmente, esse é um ponto importante e é isso que nós queremos também tratar com o PLP-16. Você tratou a questão do etanol. O Brasil, até para que o nosso ouvinte possa entender, o Brasil é hoje o segundo maior produtor de etanol do mundo, sendo o maior produtor de etanol a partir da cana-de-açúcar. Então, somos um grande produtor. Temos os veículos flex-fills, veículos que permitem nós colocarmos gasolina e etanol em qualquer proporção no nosso veículo. Isso é uma característica do Brasil, tecnologia desenvolvida no nosso país. Lembrando também, Cristina, que a nossa gasolina tem 27% de etanol anidro. Então, a gasolina que nós colocamos tem etanol 27% e podemos colocar também o etanol puro, o etanol hidratado. O problema do etanol hoje também é que nós temos, esse ano, essa safra, uma safra menor do que a safra do ano passado, por conta de condições climáticas. As condições climáticas, a escassez hídrica, ela tem afetado não só a geração de energia elétrica, como ela tem afetado também algumas culturas, entre elas a cana-de-açúcar e a nossa produção de cana, ela diminuiu e também a nossa produção de etanol. E isso, claro, num balanço de oferta e demanda de etanol, fez com que também o preço do etanol em algumas praças aumentasse. Então, esse é um outro ponto importante também. Mas, claro, temos trabalhado também no âmbito do governo para que a gente possa ter uma oferta maior de etanol, seja ele o anido, seja ele o hidratado, para que o consumidor possa ter mais uma opção. Eu acho que um outro ponto importante também, nós temos visto nos últimos meses, um aumento muito grande da conversão de veículos, veículos leves, automóveis, para gás natural. Essa é uma outra opção também que o consumidor brasileiro tem, embora também, como eu disse, o preço da energia, de uma maneira geral, está alto no mundo, mas hoje ainda no Brasil, um veículo a gás natural, ele tem uma eficiência e uma economicidade maior do que os combustíveis líquidos. Muito bem, nós ouvimos aqui em Os Pingos nos Isos, o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho. Obrigado pela entrevista, secretário. Uma boa noite e até uma próxima. Muito obrigado, Victor. Boa noite. Boa noite.